E a Dora Aventureira não para por aí, ela quer chegar no cume do monte. Hoje é mais uma daquelas aventuras de domingo de manhã em uma cidade que nós não sabemos exatamente o que tem, como funciona, como vai ser a experiência, mas cá estamos nós, né? E corre o risco de não ter nada nesse vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Por que a gente falou que corre o risco de não ter nada? Estamos na cidade de Otranto, uma cidade minúscula com 5 mil habitantes. 5 mil e 2 agora que nós chegamos. Mas é porque a gente veio assim, sabe aquele passeio despretencioso só para realmente conhecer a cidade, produzir para vocês e também porque está meio nublado. É verdade, olha ali, o tempo não está cooperando muito nessa região. Mas eu sei que a cidade é bem bonitinha, então sim, vai ter muita coisa legal no vídeo de hoje, acho que vocês vão gostar um pouquinho da paisagem. E é isso, bora lá conhecer? E tem praia! E esse já é um panorama perfeito do que é Pulha. Cidades com pedra, olha só, é exatamente a pedra típica da região. Na costa do mar e um mar muito lindo, pena que hoje está um dia nublado e não dá para ter uma dimensão do quão azulzinha e bonita é essa praia. E olha, ele já está preparando a praia, porque aqui na Itália isso é muito comum, porque muitas estruturas ele já deixa com as cadeirinhas para se alugar e tudo mais. São os famosos banhos privados, né? E eles ainda estão preparando a praia, estamos em maio, já era para estar dando praia na verdade, mas eles ainda estão nessa fase inicial. Vai escalar? Não, eu estou vendo, é porque nessas pedras aqui da região, porque isso aqui faz parte da província de Letia, que é onde a gente mora. É cheio de fósseis marinhos nas pedras, olha o tanto de conchas. Olha, eu acho incrível isso gente, estava só analisando, mas não vou escalar nada não. Achei um cafezinho bem na beirinha aqui da água. É uma pena que está ventando, né? É verdade. E aí não dá para ver. Mas realmente, o mar está aqui atrás da gente, pegamos um café aqui, porque senão não tem nem como continuar o trabalho de hoje. Bem bonitinho, com cacau, breachinha e a cidade é linda. A gente está caminhando aqui em um calçadão que é assim, pequenininho, já termina logo ali na frente, mas é bem largo e bem moderno, estou achando essa partezinha aqui. E tem uma estrutura muito boa de hotéis, restaurantes aqui. É claro que a praia aqui, a cala, aqui se fala cala, né? Aquela prainha que entra para dentro assim, bem pequenininha, que entra para dentro, é ótimo, né? Mas aqui é a prainha, uma das mais famosas aqui, bem bonitinha, mas a gente vai continuar aí no centrinho histórico, porque a gente quer ver também o que tem, a gente sabe por alto que tem um castelo. Então, vamos continuar caminhando rumo ao centro. Principalmente por quê? Por quê? Porque ainda não é verão, não tem ninguém, eu não sei nem porque você tirou essa blusa, porque eu ainda estou com frio. Porque agora é aquela época que você fica assim, entre calor e frio ao mesmo tempo, sabe? É, e a gente vai ter que voltar aqui no verão para mostrar para vocês uma outra versão dessa cidade que não tem nada a ver com isso daqui que a gente vai ver hoje. E antes de continuar e mostrar essa cidade maravilhosa para vocês, já dá para ver esse cenário incrível que tem aqui atrás, né? Quer dizer que esse vídeo é um oferecimento de uma grande parceira nossa. E o que essa parceira tem a ver com vocês que estão assistindo o vídeo da Itália, vocês que querem morar aqui? O pessoal do Cartório Brasil Europa está com uma grande parceria nossa, já está atendendo aí vários inscritos e seguidores nossos. E eles são, gente, uma empresa que possui vários advogados que podem ajudar você que quer morar aqui na Itália. Se você precisa de ajuda jurídica aqui na Itália, você precisa de advogado para qualquer coisa, eles podem ajudar vocês. Mas o mais legal é que, como eu sei que muitos de vocês que me seguem possuem direito à dupla cidadania italiana, eles podem ajudar vocês com a cidadania italiana via judicial. Pode achar o documento do seu antepassado italiano, aquele que você tanto procura. E, inclusive, eles têm escritório em São Paulo, em Portugal e aqui na Itália com advogados capacitados para te atender em qualquer lugar. E, inclusive, se você talvez está aqui e tem aquele pé em Portugal, precisa de um visto para Portugal, ou então você precisa de cidadania portuguesa, eles também podem ajudar vocês. Eu vou deixar aqui no link da descrição o site, o WhatsApp, pode tirar qualquer dúvida. Falem com o Rafael, ele é um amor de pessoa, um querido nosso, e eles vão poder estar resolvendo isso para vocês. Agora que vocês já pegaram essa dica, vamos conhecer um pouco dessa cidade porque eu acho que promete. Bora lá! Que cenário incrível! Uma coisa que eu adoro nessas cidades, que eu já dei uma boa olhada no Google, é que todos têm essas terraças que dão direto para o mar. Aqui, daqui a pouco, nós vamos entrar ali no centro histórico, já tem até uma entrada muito bonita aqui. Claro, agora é domingo de manhã, está bem cedinho, o povo está começando a chegar, mas que lugar gostoso! Eu acredito que no verão isso aqui deve, assim, pipocar de pessoas. A praia é maravilhosa e eu não tenho como descrever para vocês a cor da água. Eu já fui em praias na Itália, mas eu nunca vi um mar tão perfeito como esse mar que eu estou vendo aqui na Puglia. Sério, comenta aqui embaixo se vocês estão ansiosos, assim como eu, para começar essa temporada praia, que realmente eu quero mostrar para vocês porque é muito bonito. Então as pessoas podem ir ali embaixo, mas agora nós vamos continuar aqui e vamos aqui rumo ao centro histórico ver como é que é lá dentro da cidade. Sacanagem, né? E já de cara a gente vai ter uma surpresa. Essa é uma das portas para entrar aqui dentro dessa muralha. E quando você vira para cá, olha que cenário mais espetacular. essas casas em cima das pedras com esse céu azul que tem umas nuvens tentando atrapalhar com essa muralha gigante. Que coisa linda! Fica mais bonito agora! Nós vamos literalmente entrar nessa parte histórica da cidade e é claro que a gente vê uma construção dessa e pensa é óbvio que isso era uma fortaleza, né? Porque essas torres nessas cidades assim, elas serviam justamente para isso, né? Para proteger a cidade. E aí aqui, por exemplo, foi uma cidade que foi muito atacada com o passar dos anos. Depois eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Então eles sentavam e o que? Vamos proteger o povo. E olha que bonitinho! Parece que é muito pequenininho. Aqui já tem algumas lojas. Olha essa escada, Pri! Que coisa linda! Olha que linda! Isso aqui é muito característica aqui na Pulha, né? Olha só, você tem que ter ânimo, gente! Subir para ver o que tem lá em cima. Depois eu vou ver se eu acho outra escada mais baixa e a gente sobe. E como toda boa cidade na Pulha aqui está ganhando o meu coração, tem artesanato. Só que os artesanatos daqui são muito bonitos. Eu ainda não decorei, Cris, o nome dessa bonequinha. Alguém que mora aqui na Pulha, que conhece, fala o nome. Ela tem um nomezinho específico. Tem até noivinhos, olha isso! Olha isso! E é tudo tão colorido, sabe? E eles usam muito também esse tipo de artesanato aqui, ó. Que é feito na pedra. Nessa Pietra Lechese, eles fazem esculturas. Olha que coisa, olha que lindo! Nossa, o relógio tá lindo! Olha isso! Olha esse farol aqui! Ai, olha que bonitinho! Não, gente! Maravilhoso! E agora a gente vai subir. Como sempre, né? Porque sempre tem uma subida. Eu acho que lá de cima vai ter uma vista mais bonita ainda. Vamos lá! E depois de uma pequena subidinha, essa é a pracinha da Duomo, da catedral da cidade. Bem antiga, simples e bonita ao mesmo tempo. Maravilhosa, né? Aqui tem muita influência normanda. É uma mistura de tudo. É verdade! O que chama atenção é essa torre do sino, que é lindo! O sino é gigante! E tem umas lojinhas bem típicas aqui embaixo. Agora chegou um grupo de viagem, um grupo de jovens. Parece um grupo de estudantes mesmo, sabe? Pra cá tem a catedral, um castelo. Tem torre. Vamos lá! Agora a gente tá aqui na frente do castelo. Hoje é uma cidade, né? Normal, digamos assim. Apesar de ter 5 mil habitantes, é uma das últimas cidades da Itália, né? Nós estamos literalmente na pontinha do salto da bota. E o que acontece? Isso aqui, gente, é muito antiga essa cidade. Passou pelo domínio de várias pessoas. Pelos gregos, pelos romanos inclusive. E teve uma época que a cidade tinha uma grande importância por causa do porto, que fica ali na praia, né? Que fica aqui pertinho. O comércio era muito forte. Aí depois, com o passar do tempo, eles foram tendo problemas de invasão. Quem veio pra cá? Maomé II. Os turcos invadiram e praticamente disseminaram a população. Aí o que a cidade começou a fazer? A construir mais fortalezas. Aqui, por exemplo, tem um castelo enorme. A gente consegue ver ainda que tem uma parte murada na cidade. pra falar, aqui não, menino. Aqui ninguém vai mais invadir nada. E a cidade começou a se reerreguer. Mas olha uma curiosidade. O horto de muitos anos atrás tinha uns 3 mil habitantes. E hoje, depois de séculos e séculos, continua pequenininha com 5 mil habitantes. Mas mesmo pequenininha é um chá. Agora vamos ver o que tem lá dentro. 3 euros por adulto. E aí você tem várias partes. Tem essa parte aqui, tem o segundo andar, tem uma terraça. Tem várias mostras de arqueologia. De várias coisas, de pinturas e tal. A gente vai andar aqui um pouquinho dentro do castelo. Mas o que me interessa mesmo é a terraça. Porque eu adoro ver como era a vista, assim, do alto. Vamos lá. Aqui, ó. Mostra a temporada. Todas as vezes a gente filma a gente subindo alguma coisa. Baixa cabeça. É um desastre. Viemos do ponto que mais interessava que era a terraça. Mas olha, tem algumas partes. Que isso aqui não é mais o que era antigamente. Isso aqui é muito antigo. Muito legal. Vamos ver como que é a vista. E tem um outro lugar ali que talvez dê para subir também. Bem-vindo a Grécia, não parece? Parece. Tudo branquinho. Que bonito. Aqui dá para ver uma das... Uma das torres, né? Torres não. Isso não é uma torre, não é uma... É, das colunas principais. É a torre sempre. Talvez era uma é. Uma torre. E aqui, do lado de cá, esse marzão maravilhoso. Esses três marzinhos. Vamos subir? Estou subindo desde que eu cheguei. Nossa, mas a gente está muito aventureira. Nossa, adoro aventureira. Adoro aventureira. Que legal. É uma parte do que restou, mas eu acho que era tudo muito maior. Eu acho, não tenho certeza. Muita coisa foi destruída. Mas é lindo, né? Dá para ver toda a cidade. Lindo. E tem que ter muito cuidado, realmente. Porque não tem nada aqui. E você imagina. Eles usavam isso como defesa. Então, aqui eles tinham toda a visão do mar. Que era de comércio, que era também de invasão dos inimigos, né? E para quem não sabe, a Grécia está para lá. Você atravessa esse mar aí, você chega na Grécia. E a Dora Aventureira também. E a Dora Aventureira não para por aí. Ela quer chegar no cume do monte. Nossa Senhora. Tá lindo. Dá a labirintite aí nasceu. Volta o cal arrependido. Estamos chegando em uma das vistas mais bonitas. Nossa. Caraca. Rapaz. Que que é isso, Christian? E olha aqui uma dica para vocês. No verão, está vendo essa arquibancada aqui de cimento? Arquibancada, Priscila? Não, não é uma arquibancada. Aquilo não é arquibancada. É esse pedaço de cimento aqui, ó. As pessoas tomam banho aqui. Lembra do vídeo que nós vimos? Não, não lembro, mas tudo bem. A gente viu um vídeo, aqueles de 4K, caminhando, as pessoas tomando banho aqui. Nosso vídeo também vai ser em 4K. Caraca, mas que água linda. É realmente de cair o queixo, para não cair outra coisa. Agora nós estamos na parte de baixo do castelo, né, Christian? Bonita, hein? Nem sabia que tinha como passar aqui. Mas a gente está passando aqui debaixo das torres. É realmente muito bonito. Aqui é de graça. É abertura livre para todo mundo. E a gente quer chegar ali no porto. Colocar os peizinhos na água. Não acredito no que você está vendo nesse vídeo. É tudo uma mentira. Sabe por quê? Porque pessoalmente é completamente diferente, né, Christian? É muito mais bonito. É muito mais bonito. É muito mais interessante. Essa água é azul. Azul. Parece que nós chegamos na ilha do Náufrago. 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 Nossa. Alguém ensina português para essa menina, tadinha. Tudo bem. Olha aqui. Gente, queira. Eu vou tirar o texto. Vamos tirar? Vamos tirar. Será que a gente anima a dar um tibum? Que isso? Que tibum? Não. É tão tibum. É tão tibum de roupa. Música Música Claro que nós ainda não tá na época de praia, tá gente? Mas vamos fazer um teste? Vamos ver se essa água é quente, fria Ui, é fria, tá fria Fria, né? Ai, tá fria Não tá tão fria assim? Nossa senhora, tá frio pra caramba O drama A gente tá dando sorte, né? Porque a gente chegou aqui e o tempo tava muito feio Nossa A gente não esperava tanto desse vídeo, né? A gente falou assim, cara, tá tudo nublado, não vai dar certo O Papai do Céu abençoou e abriu esse tempo pra nós E antes de nos despedirmos aqui desse porto Eu havia comentado com vocês na frente do castelo Que teve muitas invasões aqui e tudo mais Mas eu fico imaginando Olha que privilégio a gente tá na praia Aqui à minha direita tem um castelo Vocês imaginam os navios chegando naquela época Mas tirando essa questão de guerra Que não é nada interessante Aqui era um lugar também que tinha muito comércio Então eles... Era aqui, era muito forte de tecido E também de púrpura Um pozinho assim E olha que legal aqui A plaquinha do site O Tranta Cara, incrível Uma área super agradável Tem um restaurante aqui Mas agora eu acho que a gente vai voltar E vai caminhar Naquela parte de lá Que nós ainda não fomos E vamos ver como é que vai ser a paisagem de lá Hora de adentrar pro centrinho histórico mais um pouquinho Mas antes... Olha aqui, Christian Mostra aqui Olha os tarali Olha o taraline Orequete Que é a pasta típica aqui da região Muita coisa, né? Olha só Aqui vem os licores Nossa, e se a gente continua, olha Roupas Mais artesanato Olha que bonitinho Essas calçõezinhas de banho Aí, olha A gente tava querendo achar A gente pode comprar algumas coisas aqui Olha, mais porcelana típica, né? Muito bonito E sempre tudo colorido nesse branco É muito lindo E as roupas? Ai, eu quero comprar umas roupinhas aqui pro verão Olha que joguinho lindo esse Olha como combina Juro que esses quadrinhos aqui eu levaria pra casa Nossa, que lindo Olha só E eles são alto relevo Você percebeu? Sim, Christian Que coisa linda Olha que lindo Tem da Pune aqui, ó Olha que bonitinho Nossa, muito lindo Eu fico apaixonada Olha esse aqui também Que legal E quanto mais a gente anda Mais a gente se surpreende Como é linda a cidade O centrinho histórico A gente tá numa pracinha Olha que coisas lindas atrás de nós Muito linda a arquitetura É tudo muito colorido Muito cuidado Com muitas plantas Coisa mais linda Agora a gente tá à procura De algo pra comer Dentre os muitos locais Que tem aqui na cidade E dá-lhe mais lojinhas de artesanato Agora já tem aqui Uma coisa que me chamou a atenção São as tábuas Nossa, que lindo Tábuazinhas de carne De picar verdura Olha esse imã de geladeira Aqui já tem os imãs Aqui se chama calamita Bonitinho demais Muito bonitinho Tudo na faixa de 4 euros Tem de 3, 2 E a cidadezinha é muito linda Chegou a melhor parte Pedi uma frisa salentina Frisa é um tipo de pãozinho Crocante Esse aqui não tá tão crocante não Tá muito Tá muito Tem uma alixe aqui Um peixinho É um peixinho de poçadinha Mas um pouco mais salgadinho Pedi brusqueta E eu pedi a clássica Pucci Só que essa aqui com salmão Pedimos também Um litro de cerveja Cerveja O almoço estava ótimo A gente super recomenda o local Porque foi uma comidinha típica Fresca Estava muito gostosa Muito bom Se chama Borgo di Otranto O legal é que a pulha Eu acho assim Mais italiana impossível Você entra nesses bequinhos Do centro histórico Eu adoro esses bequinhos do centro histórico E aí você vê A porta de uma casa Aberta Aberta Aí você anda mais um pouquinho Você vê uns restaurantes Olha que bonitinho Fala sério Gente que lindo É plantinha É luminária antiga É céu azul É bonitinho demais É luzinha ligada Eu quero passar ali no meio Que ambiente mais agradável né Isso é mais italiano impossível Esse negócio Mas você tá com cara de grego Na verdade né É verdade Tá mais grego As cores né Branca com azul É mais o conceito né Da Itália De usar esses vículos né Pra restaurante Pra lojas É muito lindo Muito bonito Out of my mind How could I be so blind How could I not see E é claro que antes de terminar esse vídeo Depois de uma comilança total A gente vai pegar um gelato Tem muito tempo né Tá aberta a temporada do gelato né Hum se prepare Se prepare porque vem muito gelato por aí E vamos terminar o dia E esse passeio Desse jeitinho aqui ó E aí curtiu? Cara só faltou o biquíni Só faltou o biquíni Uma semana Pra trazer ela Pra ela dar um tibum na água Porque ela foi indicador né Super rasinho né Nossa gente Cidade impressionante Essa cor Olha isso Tá demais Nossa Comenta aqui o que vocês acharam Esse é só o começo da Pulha A nossa terceira cidade né Até então Mas teremos ainda muitas cidades maravilhosas E é isso Deixa o joinha se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal E fica de olho pra descobrir a região da Pulha Um beijo junto com a gente E se vê no próximo vídeo Tchau